Olá, eu sou o Fernando e trabalho no Sebrae. Abrir um negócio não é um tiro certeiro. A fórmula aplicada em escolas de negócio diz que basta você ter um plano de negócio. Com o plano debaixo do braço, você o apresenta para bancos ou investidores, consaia capital para executar obras, contratar pessoas, aliquiar produtos e finalmente vender. Mas saiba que mesmo assim, sua empresa poderá quebrar. Porém, o movimento Lean Startup vem mudando como o mundo pensa o empreendedorismo. Lean Startup traz abordagem diferente do planejamento minucioso, que valoriza a opinião do cliente em vez de apenas a intuição e hipótese do empreendedor. E o refinamento do projeto de forma evolutiva em vez da concepção tradicional de um produto ou serviço acabado desde o início. Pivotar significa testar uma estratégia, um produto ou serviço, antes de fazer um investimento muito alto em algo que ainda é incerto. É um termo novo, mas que já faz parte do vocabulário de um número cada vez maior de empreendedores. Três coisas importantes sobre novos negócios. 1. Um plano de negócios raramente sobrevive ao primeiro contato com clientes. 2. Ninguém precisa de um plano de 5 anos que tente prever coisas totalmente incertas. 3. Negócios bem-sucedidos passam rapidamente de um erro a outro em um processo incessante de adaptação e aprimoramento, a partir do feedback dos clientes. A diferença entre o modelo tradicional e o modelo Lean Startup é que no primeiro você acredita que tudo o que precisa para construir um negócio pode ser descoberto antes de iniciar a implantação. O segundo reconhece que criar um negócio é algo imprevisível até que se comece a ter contato com clientes e entender seu comportamento e necessidades. Obrigado e até mais! Legenda Adriana Zanotto